MÚSICA Olá, pessoal! De eu sou Iomko e sejam bem-vindos a mais um vídeo para a estreia tudo bem com vocês e vocês já viram que eu estou contendo. Eu sei que está chovendo para caralho, mas eu estou contendo. Vocês já sabem que eu sou fã de Racing Games Que adoro E eu sei que muitos de vocês também Então fui apanhado de surpresa Vocês já viram aí no título que fomos surpreendidos Eu pelo menos fui Dê-me aí se vocês já tinham conhecimento ou não Se estava em desenvolvimento Se vocês conheciam nada mais nada menos Que o fantástico Berhali 4 Pois é jovens Eu sei que se calhar vocês foram com eu Apanhados de surpresa Porque eu nem sabia que estava em desenvolvimento É uma série que já estava esquecida É uma série bastante antiga Desde os tempos da velhinha PS1 Chegou a rivalizar com os primeiros Com uma coroa Pois é Nada começou nada menos Com este Berhali O primeiro Berhali em 97 Na Playstation Muito fixe Um bocadinho Um arcade Mas não é assim um arcade zoom Muito fácil Estava ali Era meio Como é que vocês Simcade Que era um arcade Mas um bocadito Tentava ser também um bocadinho Simulador Os controlos É assim um bocado esquisitos É muito touch Aquilo bastava um toquezinho Para o carro virar Era muito sensível Era uma das críticas de jogo Mas era fantástica Então pois Saiu o Berhali 2 O Xtreme Edition Ainda na velhinha PS1 Também E na Dreamcast Que é uma versão fantástica Assim como no PC Não é? Pronto E depois Acabou No Berhali 3 Vocês podem aqui ver Que Berhali 3 Aqui no Game Boy Advance Depois até saiu para tudo PC PS2 Xbox e tudo Eu até já os trouxe aí Para o canal Por isso vocês já sabem Apesar de eu não ter Só ter esses ainda Na minha coleção Ando atrás do Berhali 2 Mas quando me apareceu É um precinho Poeirinho Então vocês já sabem Que eu sou fan Sou fan de Racing Games E além de Colin McRoy De Berhali É que quase todos gostam Tu gostas é de jogos Tu gostas é de carros É verdade Um dos mais do que outros Mas pronto O último foi o Berhali 3 E nós estávamos à espera De um Berhali 4 Vamos apanhá-los agora De surpresa E este Berhali 4 Está a ser desenvolvido Pela Kila Tony Game Pois é Eu sei que o nome Se calhar não nos diz muito Mas foi o que nos trouxe O Fantástico WRC 7 Pois é Ó senhor Agora Quer dizer Vou lançar outro Rally Game Fazer concorrência Não é? Com o WRC Estão com a franquia WRC Agora vou lançar outro Rally Outro jogo de Rally Que é para fazer concorrência Pois é Jogos Até aqui é que está Não percebo muito bem A política Como é que eles vão fazer Um concorrente do outro Apesar que não é bem concorrente Temos a série Da WRC Não é? Que é mais Não é bem simulador Mas é mais um racing game Normal De trapos De rally E depois Se calhar Vamos ter este Berhali Que é tipo Não é bem um spin-off Mas é mais Um bocadinho mais A prender para o arcade Mas pode ver Seja Uma acaba Por complementar A outra E também trouxe Recentemente Daquele TT Ice Love Man Não é? Naquela ilha Onde está-se retudo Atinge velocidades Vertiginosas Não é? E até que parece estar Um jogo Pobre ainda Apesar de estar Um bocado Difícil Então pelo que vocês viram No trailer Apesar de pequenino Ou melhor Muito pequenino Já dá para ver Que graficamente Não vamos ter Nada a dizer Já que o novo motor Também assim como Do WRC 7 E do TT Ice Love Man Por isso graficamente Vai ser espetacular E vocês já poderão ver Que também por veículos Não é? Já temos lá Aquele Porsche Maluco Temos aquele Ford Mostar Não é? Por isso em termos De carros Eles dizem Que vamos ter À volta De 50 carros Por isso vamos ter Um bom conteúdo Eles até têm Uma frase Que dizem Que querem voltar Às origens Não é? E trazer O feeling Da série B-Rally Mas depois Tenham uns pequenos Pormenores Que eu não sei Se gostam tanto É assim Isto é a minha opinião Não é? Por isso que estamos Aqui a falar Hoje é isto Que eu quero falar Com vocês E também quero ouvir A vossa opinião Tem ali uns toquezinhos Que eu fico de pé Trás Fico contente Sim Então vamos lá Falar disso Não é? Outros pormenores Que tenho lá É aqueles que dizem Pronto Vou voltar às origens Série B-Rally Por aí Se tiver aquele Normal Não é? De modo carreira Não é? O barqueiro Eles dizem Que vão passar Por cenários Muito fixos Na África Assim como ver Hally 1 Não é? E até o Japão Não é? Por isso vamos ter Alguma variedade Mas vocês já sabem Que vai ali Na África É sempre POR RIDI Pronto Se tiver isto De modo carreira Assim tipo clássico Espetacular O problema É que como vocês Também puderam ver No trailer Temos ali Umas coisas Malucas Não é? Umas Uma garnice Pois é Eles dizem Que além do clássico Vão querer trazer Também Eles até Eles chamam Extreme Cana Então vocês já estão a ver Onde é que isto vai dar Não é? Há nome diferente Que eles arranjaram Para o Ginkana Não é? Mas basicamente É a Ginkana Só que eles aclimataram E puseram Extreme Cana Não é? Pois outra cena É Drift E eles dizem Que também vamos ter Provas de habilidade De Drift E temos também Uma Que eles dão Outro nome Agora não estou a ver Qual é Que é basicamente O Rallycross Pronto Para ver Agora isto é a minha opinião Se isto for Como bónus Extras Espetacular Claro que toda a gente gosta Não é? De umas boas provas De Drift A gente gosta de se divertir Umas Ginkanas Ou também goste Agora Desde que tenha O modo clássico Ou seja O modo carreira Normal Este seja Uns bónus Agora se tivermos Pouco conteúdo Assim um arcadezinho E eles focarem-se Muito Não é? A jogabilidade Dependeu muito Deste É que sem Cana E do Pronto E das provas de Drift E assim Perdem um bocadinho Na minha opinião Da essência Dos clássicos B Rally Mas pronto Vocês podem ver Isto tinha-se Em desenvolvimento Não sei se foi anunciado Para setembro Ou qualquer coisa Por isso Estou contente Estou É sempre fixe É uma série Uma das minhas Seiras favoritas Estava esquecida Mas pronto Está a ser trazida De volta O que é muito fixe Por isso Graficamente Vocês já sabem Prometem bastante Não vai ter que reclamar E pronto Se eles prometerem O que dizem Mais ou menos Por isso Estão em termos De veículos Estão por 8 50 veículos Ah está fixe Pois eles dizem Claro Sempre que os DLCs Vão adicionar mais Não é? Que a gente pode fazer A por 8 E customizar Que é sempre Espetacular Não é? Então Mas é aqui O que eu Puxo atrás É estes Estes extras Não é? Que é o modo Gincana Estes maluquíssimos Moderníssimos Gincanas E as provas De drift Lá está Mas eu quero ouvir A vossa opinião Se for como esta Complemento Espetacular Para adicionar Quanto mais conteúdo Melhor Desde que não eixe E nos traga E nos traga a essência E traga-nos O B-Rally Clássico Então como estas Pois Estamos todos De acordo Se depender muito Não é? Se focarem muito Nestes Gincanas E provas de drift Na minha opinião Vai ser Bom desfecado Desapontado Não é? Mas é isso Que eu quero ouvir Digam aí Se vocês estavam À espera E o que é que acham Que é que acharam Do treino Apesar de pequenino E estão ansiosos Se gostaram de ouvir Que está de volta O B-Rally E digam aí A vossa opinião Desta inclusão Destas modernices No clássico B-Rally Os Gincanas Os Dresses E Rally O que vão ser até Porrairinho E entrar ali Nos colherma Não é? Estão tudo bom todos Deixem a vossa opinião Vocês são fodas E até o próximo vídeo Fui